Gaúchas e gaúchos, hoje eu quero falar com vocês sobre os compromissos que todos nós precisamos assumir em relação ao futuro do nosso planeta. Agora, no início de novembro, entre os dias 1º e 5º, eu vou estar em Glasgow, na Escócia, participando da COP26, que é a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. E lá, além de apresentar os nossos projetos ambientais estratégicos, buscando parcerias e investimentos, nós vamos assumir compromissos muito fortes com a redução do carbono em nome do Rio Grande do Sul. Assumiremos o compromisso de trabalhar para neutralizar as emissões de carbono do nosso Estado em 50% até 2030 e agir para neutralizar as nossas emissões até 2050. Esses compromissos estão em sintonia com o que o Brasil assumiu no âmbito do Acordo de Paris e tem como objetivo mobilizar entes nacionais e subnacionais, empresas, instituições, no sentido de minimizar os efeitos das emissões sobre o clima global. O Rio Grande do Sul não é uma ilha. Nós temos o dever de formular políticas e agir para conter os efeitos adversos das mudanças climáticas que geram prejuízos enormes à vida e a toda a atividade humana. Temos o dever de propor e executar uma agenda clara que integre desenvolvimento sustentável, proteção ao meio ambiente, bem-estar e saúde da população. Em Glasgow, o mundo vai estar frente a frente, numa conversa franca a respeito do destino do nosso planeta, das nossas populações, estaremos lá para dizer que o Rio Grande do Sul quer se comprometer com ações que assegurem um destino ambientalmente sustentável.